Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no Carro de Garagem Olha aqui atrás, não é uma cena antiga pessoal É um vídeo atual do nosso antigo Astra aqui no canal Um carro que foi muito famoso no canal, foi muito querido Inclusive eu vou matar a saudade de ver esse carro aqui de novo pessoal Inclusive está do lado aqui do nosso carry Vou mostrar para vocês como é que está o carro hoje Vocês já podem ver que continua bonito como sempre foi Na verdade não sempre, porque eu peguei esse carro Tinha bastante coisa para fazer Mas o Luiz, que é o novo proprietário, está cuidando muito bem do carro E é muito legal ver esse carro novamente Então vocês vão conhecer o atual dono do Astra aqui Fala Luiz Fala, beleza? E aí galera, tudo bem? E aí Luiz, então quanto tempo já está com o Astra aí? Quanto tempo que... Ah, está indo para uns 6, 5 meses mais ou menos Passa rápido, um tempo boa né cara? Bom, e pelo visto, muito bem cuidado, mantendo no padrão aí CDG A gente que gosta de carro assim né, que é chato né Tem que estar mantendo, porque se não cuidar uma hora acaba né Ah, verdade E pessoal, está aqui ó, do mesmo setup que a gente entregou o carro O Luiz está mantendo né Com o escape que a gente tinha feito né Da RR Tem o mapa engenharia de preparação E a gente até atualizou aqui ó, na última quinta-feira O adesivo, o adesivo dele estava bem antiguinho A gente colocou o novo aqui do carro de garagem Cara, que legal ver esse carro novamente pessoal Fico muito feliz de ver esse carro Sendo bem cuidado E eu ter vendido aí para a pessoa certa Que gosta do carro Esse é o primeiro carro né Luiz? Meu pai teve dois Astra Em 2005 também E depois pegou em 2011 E tipo, desde essa época aí já curto muito Já tinha boa referência do Astra Já tinha boa referência já Pegamos estrada, fomos para Paraíba já Com os antigos Astra dele Tipo, 2.800 quilômetros de viagem Inclusive com esse né cara E com esse aqui né Nós fomos para o Mato Grosso Fomos até no Paraguai, já cruzou fronteiras Caramba Já é um carro internacional Já cruzou até a fronteira galera Então, logo quando você pegou inclusive né Logo quando eu peguei, no mesmo mês Já foi para o Mato Grosso com o carro No casamento de uma prima minha já Fomos de carro né E foi de boa Tranquilo Sem nenhum BO Inclusive me surpreendeu Porque com o porta-mala cheio Quatro pessoas fez 10 km por litro de álcool De álcool? Cara, ixi Agora ligou um V8 direto ali Agora não dá nem para ouvir a gente falar Falando em consumo né Falando em consumo Que coisa Acabou de 10 litros de álcool Top Ah, mas olha que legal galera Tá ali um pessoal ali ó O Vectar Laranja tá ali na frente Tem um Mini, tem um Camaro Pessoal aqui de Itatiba Inclusive tudo do mesmo grupo aqui né O Astra tá aqui Isso que é legal pessoal Eu vendi o Astra Mas ele ficou perto da gente No mesmo grupo que a gente Bem legal isso daí Vamos mostrar o carro Luiz Que a galera quer ver como esse carro tá até hoje Olha só pessoal Continua lindo Do jeito que eu entreguei Então como eu disse Muito bacana vender o carro Pra uma pessoa que curte carro assim Né É O Luiz foi o primeiro cara A me chamar lá na correria Lá porque Foi uma loucura Acabaram de ouvir um V8 E o Skaf direto Você é louco E Né Esse daqui infelizmente né Luiz Como eu até mostrei pra você O farol por dentro né Que tá Tá começando a amarelar né A gente tentou fazer o polimento Tudo mas Alguma abertura Que fez ele Amarelar um pouquinho Isso aí é fácil de resolver E o carro Muito bonito Mesmo Você pretende trocar roda Alguma coisa desse carro Você pretende manter essa Qual que é a sua ideia pra ele Que essa roda É uma roda especial né Também É uma roda rara Pra GM Daí atualmente Eu acho que eu vou manter ela Manter ela É mais Pensando muito No longo prazo Se for trocar Ah legal E também o dia que você precisar Né Eventualmente trocar esse pneu Depois que ficar lá E lá vem ele Eu recomendo você manter Esse Michelin Porque é um puta pneu né Nossa Pneuzão Você entra aí no 12 Aí nem grita Até hoje tá É um pneu Que tem muito gripe Inclusive eu quero colocar No No carry né Com o nosso atual carro Dá licença aqui Vamos ver Cara que nostalgia Ver esse carro Fico muito feliz Cada vez que eu vejo esse carro Fico feliz Não sabe né Nos encontro Eu fico babando no carro É a primeira Vem trocar ideia É verdade Nem deixa ele descer do carro Já tô Já tô querendo ver o carro de novo E aí pessoal Esse interior dele Tá muito bom Pra um Aça 2005 Né Como eu mostrei pra vocês Entrando aqui Inclusive o painel desse carro Ele tá mais bem conservado Que o do carry né Que é um carro Um pouquinho mais novo O bom que esse soft touch Da GM Pessoal Ele é um soft touch Mas ele não Mesmo no sol Ele não desgasta E por exemplo O soft touch do carry Ali dando uma comparação Fazendo uma comparação Ele infelizmente no sol Ele craquela né Ele perde até pedaço E o que eu falei pro Luiz É que ele tem que manter Esse radiozinho aqui Porque é raridade Vamos ver quantos KMC Rodou aqui até hoje Com ele pessoal Acho que eu entreguei Esse carro com 141 mil Se eu não me engano Ou um pouco menos Foi por aí 149 mil quilômetros Então tá Rodou pouco Pra mim rodou pouco Não um pouco Rodou assim Normal né Normal porque eu também peguei estrada né Verdade Você foi pro Paraguai né Mato Grosso Uma semana foi 2, 3 mil km Já foi Você tá usando ele no dia a dia Agora você parou um pouco Tava usando bastante no dia a dia Pra ir trabalhar Só que Tá pesando um pouquinho no bolso Tá pesando né Ah né Esses carros assim Dependendo Não tem o que fazer né Eu mesmo não uso esse carro Pro dia a dia Não tem como Carro de passeio Sempre foi né Sempre foi um carro de passeio Volante original ainda né Bem difícil de encontrar um aço Com volante original Com a buzina Com a tampa da buzina original Inclusive Essa aqui é Cara Se colocar paralelo Infelizmente Nunca fica igual O piloto automático né Tá ok até hoje também Muito bom isso daqui Galera que precisar pessoal Do piloto automático A gente tá fazendo o serviço tá Vou deixar aí o link na descrição Pra quem quiser instalar 250 reais A gente tá fazendo o serviço completo E os bancos desse carro Sempre foram um bom exemplo né Olha só a qualidade Que tá O interior desse Astra aqui ainda pessoal Os bancos originais Pela idade do carro Cara você entra Luiz Fala a verdade cara Você entra em aço 2011 E aí Do último Não tá desse jeito cara Pode ter certeza Que eu mesmo Tô sempre procurando o Astra Cara é muito difícil De achar um carro Desse nível hoje E é isso cara Eu sei que você vai manter Muito bem o carro Vamos ver o motor ali Que você manteve ali O intake né galera Bacana ver isso daí Cara esse intake A gente quer pôr no Vectra Porque ele faz uma diferença É Top esse intake Só tá sujo Sujinho né Que boa Normal E Puta esse filtro Ah você colocou Um adesivo Ah que legal Olha que da hora Nem eu tive essa ideia Foi uma boa ideia Da engenharia Da hora não Ficou legal Curte Cara esse motor É muito bom né É top pra caramba E que saudade desse carro Pessoal Rever esse carro aqui É legal pra caramba E pessoal Esse vídeo foi mais pra Pra gente matar Saudade junto Obrigado Luiz Por ter vindo aqui Trazer esse carro Pra gente ver ele de novo Só que o legal agora É que a gente vai Fazer um comparativo né Galera não imaginaria Que esse carro voltaria De novo pra um comparativo No canal Ele vai enfrentar Um carro atual do canal Que é o Vectra Laranja Vamos fazer isso aí então Vamos lá Galera vai ficar na expectativa Aí pro próximo vídeo Então é isso Obrigado novamente Luiz Parabéns pelo carro Porque esse carro Gosto pra caramba E é isso pessoal Vamos pro comparativo Vai ser o próximo vídeo Tamo junto Valeu